Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vamos com Street Fighter V e hummm... Ai que vídeo cara, hoje vou mostrar para vocês como ficou mais uma homenagem da Capcom para Monster Hunter World em Street Fighter. Como já comentei em alguns vídeos anteriores aí, que vocês já devem ter visto, né? Em Street Fighter V temos o evento especial por nome Rápido e Imóvel, lá na opção de batalha extra, né? Então, de tempo em tempo, a Capcom traz aí novas armaduras, né? Novos trajes para os personagens do jogo, homenageando outra franquia de sucesso da mesma produtora. E, neste ano, a homenagem foi para Monster Hunter. Já mostrei o traje da Mika do monstro Rátalos, né? No vídeo anterior. E, nesse vídeo, eu vou mostrar o Ken vestindo a armadura do monstro Rátalos. Rátalos, na minha opinião, é o monstro mais bonito, mais foda, mais temido, né? Da franquia Monster Hunter. E ficou massa demais. Durante um mês, nós lutamos para conseguir as peças e hoje eu vou mostrar como ele ficou bonito, completão. Antes de qualquer coisa, né? Vale a pena ressaltar aí que temos parceiros no canal, novos integrantes e a galera arrepia. Então, dá uma espiada na descrição do vídeo. Vou deixar o link do canal de cada um. Se você gostar, vai lá, se inscreve, que vale muito a pena, beleza? Então, chega de firula e vamos logo para o quebra-pau. Logo que você começar o jogo na tela principal, você vai entrar no modo de batalha extra, né? E aqui você já tem os eventos de Rápido Imóvel. Vamos para o Ken. Se vocês olharem aqui, temos as três peças que já conseguimos lutando com o personagem. E agora vamos lutar pela última vez, né? Para conseguir a última peça e o traje. Para você lutar no Rápido Imóvel, é necessário gastar 2.500 Fight Money, que é o dinheiro do jogo, beleza? Então, saca só. O Ken tá muito louco com essa armadura, velho. Olha isso. Beleza. Matamos o safado e já era, cara. Conseguimos aí a última peça que restava. E agora já era. Agora na lista de seleção de personagens, vamos escolher, obviamente, o Ken. E olha só que massa a armadura de Rátalos no personagem. E tá aí. Desfrutem e contemplem. A armadura, né? O traje não traz melhoria nenhuma, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo, é só uma skin, de fato, beleza? Não vai mudar nada no personagem. Só vai deixar ele mais bonitão e fodão. Porque, cara, depois que você conseguiu esse traje, né? Depois que acabou o tempo do evento, não tem mais como conseguir. Entendeu? Acabou? Acabou. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, é uma pena. Então, é muito legal você exibir seu traje novo, né? Online, jogando contra a galera, cara. Isso é muito divertido. E tá aí. Eu, particularmente, sou muito fã, né? Me tornei esse ano muito fã da franquia Monster Hunter, jogando Monster Hunter World. Já trouxe até alguns vídeos aqui no canal. Depois vocês vão lá, dão mais piada que tá muito bacana. Tem bastante conteúdo legal sobre esse jogo. E quando eu fiquei sabendo, né, que trariam, né, algum dos trajes pros personagens, principalmente esse que eu tô mostrando aqui, eu fiquei eufórico, cara. Não vi a hora de poder experimentar o personagem Ken com a roupa desse dragão que é muito temido no Monster Hunter. E agora aqui em Street Fighter é o Ken quem vai ficar temido no modo online quando os caras se deparar você com essa roupa fodona. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da armadura também. Não esqueçam de avaliar, tá? E se possível comentar também, que eu gostaria de saber o que vocês acharam. Isso é muito importante, é muito bacana poder interagir com vocês, beleza? Se você é novo no canal, não conhece ainda, não conhecia, né, chegou aqui e se deparou comigo, muito bem-vindo. Vai lá, conheça o restante do conteúdo. Espero que você goste. E gostando, não esqueça de se inscrever, tá? Marcar o sininho lá pra receber as notificações. E vem com a gente, tá bom? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Thank you for playing. A CIDADE NO BRASIL